Pessoal, olha quem eu encontrei aqui, o Paulo! Sabe quem é? O pai da Sofie, do Slime Sofie Brasil. Legal, né? Muito bacana! E eu quero ver todos vocês lá no CNA Slime Show. Vai ser muito legal! Na Avenida Júlio Bono, 1601, às 10 horas do dia 16 de fevereiro. Vem pro CNA! Espero todos vocês lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho